A tendência aqui com o turismo e todo esse crescimento da população, as pessoas vão vindo, vão vir morar aqui e elas começam a ocupar, começam a devastar essa área de rexinga nativa e com o tempo, infelizmente, não sobra nada, que é o que a gente está quase vendo acontecer com a nossa Mata Atlântica. É interessante, sim, que a sociedade civil e as instituições governamentais se juntem, façam parceria junto com os locais, com a cultura local, que tem seu conhecimento empírico dessa região, se organizem para estar fazendo um turismo harmonioso nessa área.